Voltamos a apresentar Muito bom, o Rodrigo esqueceu De ligar o programa de gravação Ainda bem que gravou o primeiro bloco Mas eu tenho que cantar a musiquinha Que a Alessandra Alves cantou Na Band News ontem Vocês viram isso? Não, não vi Nem no Twitter? Que diversão O Mazepin subiu no guardrail Veio o seu pai E o empurrou Meu Canta no ritmo da aranhinha Subiu pela parede Procura lá no Twitter Da Alessandra Alves Veja a musiquinha E veja depois o que o resto do pessoal pôs Meu, tem como não dizer Que essa mulher é uma das maiores comentaristas De esporte a motor do mundo Quem diz que não Quem diz que não não entende nada de corrida Simples assim Ela consegue ser Técnica e fazer piada É tudo o que a gente precisa Ela botou lá o tweet fixado com a letra Sim Vai ser o Dmitry Correndo pro banqueiro Porque mais um carro Seu filho detonou Mas quem detonou foi o Mickey Nesse fim de semana, né? Braço duro Cara é decente Aí namorando Essa mulher é uma gênia, cara Sim Na boa É sensacional Cara Na boa Referente a abraço Além dos que eu já normalmente dou Eu tenho que dar um abraço Pra uma prima minha Que foi mãe na semana passada Dona Gabriela Bugiga Aquele abraço João Guilherme Bem-vindo ao mundo E o primo vai transformar você Sendo um Petrohead Ótimo Eu não sei o que se definir Se é primo, né? Porque é filho da minha prima É primo Só que ele é de segundo grau É É primo É primo de segundo grau O primo A mulherzinha vai sumir E ela vai voltar ao normal O mais rápido possível Estamos todos orando Estamos todos torcendo Letícia Riesco Tá feliz com São Paulo? Tá com a Covid? Se cuida Isolamento Muito limão Muita vitamina C E logo logo Você tá Fazendo seus vídeos de novo Carlos Sonseca Tá feliz com o título do Flamengo O Ricardo Baniman Logo logo Eu vou participar Do programa dele Tá? Aguardem também Pessoal Daqui a pouco É engraçado Se chama Se votar mesmo Só de zoeira Ah, mas aguarde Logo logo Ele vai te chamar também Pra participar de uma edição exclusiva Ele quer exclusividade Mas ele vai jogar o programa Só com o Eric Olha que coisa chique Pessoal no Samba Rio Parem de brigar Parem de brigar Um com os outros Senão eu vou Chamar um hacker Pra destruir esse grupo Tá? Se esbrigam demais Vamos pro próximo assunto Pessoal Pra falar em briga E um sobe também Pra as minhas amigas Que eu tô aqui ouvindo Tomando vacina E dando o primeiro passo Pra virar jacaré Exatamente Incluindo a Minha amiga Lomeno Obrigaria Acho que tomou Uma primeira dose Agora essa semana A outra também Que tomou A menina que faz Pokémon lá Que eu fico anunciando Sim, sim, sim Depois eu te mando O link lá Ô Bárbara Se você estiver ouvindo O programa Pra você Comprar uns Pokémon Pra tu botar Na tua mesinha Mas toma cuidado Pros gatos não chutar Pros gatos não chutar Reza a lenda Que os gatos dela São ruins de futebol Vamos pra Nascar Pessoal Hora da Nascar Foi melhor que o esperado Eu esperava já Uma grande prova Na Nascar Mas a chuva Apimentou E aterrorizou Os pilotos Da Cup Series Uma chuva forte até E... Bom Era esperado Os problemas Não naquele A chuva não era esperado Daquele naipe, né? É, não, não Eu digo assim A chuva causar os problemas É... Aí pega Justo... Você falou justamente Que eu ia completar Como a chuva Veio mais forte Do que esperado A visibilidade Na grande reta Foi zero E aí O que a gente teve Foram várias batidas Várias escapadas Algumas bem feias Né? A primeira delas Não, não, não Antes, antes A bandeira vermelha Já devia ter sido dada Antes Eu concordo com Marcelo Godoy Antes Na batida do Kevin Harvick Que sobrou pro Christopher Bell Sobrou pro Ryan Blaney E sobrou pro Bubba Wallace Os quatro Cada um no seu momento Mas os quatro Dançaram Ali já devia estar Ganhou a bandeira amarela Aí veio O Martin Truex Júnior chapando O carro do Michael McDowell Que tava andando Muito O Custer, Rodrigo Não O Martin Truex Júnior Acertou o McDowell Pegou de grátis Ficou andando devagar Visibilidade Mais ferrada ainda Porque o capô levantou Aí veio O Cole Custer E acertou o Truex Júnior Abateu forte Depois ele ainda foi escapando Deu mais forte ainda No guardrail E o carro começou A pegar fogo Saiu inteiro Ficou só o susto Aí deu a primeira bandeira Vermelha Rodrigo Você não falou vencedor ainda Eu tenho que contar o contexto Porque quando um piloto tem Sabe Eric Quando ele tem Escrela É Ele tem Isso é tudo Quando a pessoa Tem uma cauda Demasiadamente grande Gigantesca Porque faltavam 20 Bandeira Bandeira Acabou a corrida Chase Elliott Vence Vence Primeira vitória dele No ano Quinta vitória dele Em circuitos mistos Décimo primeiro vencedor Diferente na temporada Achei Limite de pista Que os caras Que os caras iam fazer lá Cara Limite de pista E teve gente O problema Tipo Alguém vazando Ou na curva 1 Ou no herpim Ali na curva 8 Se eu não me engano Eu não sei que curva é aquela Lá em cima no herpim Ou na outra curva Que tem ali Depois do retão E na última curva Que na índia também Toda hora Tinha alguém vazando Toda hora Tinha ninguém vazando Não é que se deu mal com isso No final No final da prova Uma das manobras Ele passou Pra lá Do Deus Me Livre Virou passageiro Não bateu Mas aí Todo mundo Passou ele E ele terminou lá atrás Não, peraí Carlos 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 Volta um pouquinho Volta um pouco Ele não bateu não Ele não bateu Por pouco Porque a fina Que ele tirou Do Foi do Caio Do Caio Bush A fina Que ele tirou Dos dois pilotos Estavam brigando Ele passou no meio Que nem o computador Da NASA Seria capaz De medir com precisão Quanto ele passou No meio Dos dois Se ele completasse Outrapassar Seria o B10 A semana fácil Meu Gente Eu fui o grande Quando eu olhei O acidente Eu falei Ai vai bater Não bateu Eu Nossa senhora Foi muito Agora a pintura Do Elliot Tava maravilhosa Aquela pintura Degradê Com o número Em azul Acertou em cheio Você gostou? Eu adorei Eu achei bonita Do McDowell Cara Também Cara A pintura bonita É o que mais tem Na NASCAR Falamos da Fórmula 1 Falamos da Fórmula 1 A pintura A pintura Comemorativa Da Golf Que pode ser Um estopim Pelo amor de Deus Para pinturas diferentes Em determinadas corridas Amém Que isso vire Fato Ah a Fórmula 1 Vai se transformar Na Indy Tomara que se transforme Ano passado mesmo A Fórmula 1 Usou a pintura Que por acaso Acabou virando A pintura oficial Desse ano Usou essa primeira pintura Para Mugello Para celebrar O milésimo GP Sim A base Porque aí Inventaram aquele Lixo nois verde Desgraça Mas assim Se a McLaren Coloca para a Monza Por exemplo Aqui Algo remetendo A Yardley É Mas vai em questões De patrocínio Também né Sim Ainda falta Ainda falta A NASCAR A Yardley Para poder Homenagear Os 50 anos A vitória De Getty Sim Ah mas ainda Restam Alguns passos Lá na Fórmula E o lance da NASCAR Tem um problema Que assim Às vezes Você recriar Pinturas icônicas Como muitas vezes Eu vejo Teve um ano Que acho que Foi o próprio Jack Gordon Que acho que Um ano que ele se aposentou Ele usou Acho que Não sei se foi em Dardyton Ele usou A pintura da Dupont Só que obviamente Tem que usar Com a marca da Exalta Sim O patrocínio dele Claro Isso é óbvio Isso acontece Dificilmente o cara vai usar O mesmo patrocínio Dário Então acontece direto É Dificilmente vai usar A mesma pintura Mas gostei demais As pinturas Bom Gostei demais Do circuito Do Do Usado Se eles usassem O circuito Do Da V8 Supercars Aquele mais curto Seria legal também Porque a graça da Nasca de circuito misto Tá nas curvas Nos pilotos Tentando fazer as curvas Espalhando E segurando E driftando Muitas vezes Essa é a graça Não é nem tanto a reta E meu Tivemos um fim de semana Muito bacana 11 vencedores Diferentes Ainda tem Corrida pela frente O funil vai Se fechando Mas pelo menos O atual campeão Venceu né Milagre né Venceu mais ou menos Né Venceu mais ou menos Erick Oi Sorte É quando a competência Encontra a oportunidade Não Não tô queixando Não digo Certo Não Não tô queixando A última vitória Da Jordan Foi assim Como dizia Jim Clark Quanto mais Trabalho Eu faço Mais sorte Eu tenho É Agora Foi assim Mas é aquela parada Deu uma Deu uma Mandou Três Três Na hora Também né A bandeira Vermelha Bateu na hora Certa Foi cravado Ele vai viver Vai viver Agradecendo A A São Pedro Agora Agora McDowell Mesmo com a pancada Que sofreu por trás Excelente prova Quem Sete McDowell 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 fez uma boa E bom pros pontos né Erick tá Preocupado com pontos Tem que começar a pontuar mais Rodrigo Outra coisa O Rocha tem também Peraí gente Calma Peraí gente Existe delay Um tá em Campinas Outro no Rio Calma Por favor Não falem por cima Peraí Carlos Completa a informação Que você falou Do McDowell E ainda mais Que com isso Ele chega Entre os dezesseis Já de novo Já tá grudado De novo Isso Erick Você falou Do Rocha Sten Certo Sim Lembrei de outro Que andou muito bem Também Ryan Priest Sim Ryan Priest Na parte final Ele tava ali Entre os primeiros Falei Meu só falta Ryan Priest Vencer O Priest Terminou Na parte top Se não me engano A gente Ainda Entre os top 5 15 Foi um dos que tiveram Que parar no fim Pro combustível Caramba Verdade Austin Sindrich Tava andando tão bem Com o carro 33 Rodou Aí acabou rodando Duelo sensacional Pela liderança Com o Caio Busch Os dois Trocando tinta E correndo Tava praticamente No Novo México Os dois Fazendo Disputando posição Espetacular E o Brad Keselov Querendo Fazer parceria Com o Roush Hum? É A bomba da semana Brad Keselov Com rumores Fortíssimos De ele se juntar A Jack Roush Meu Deus Vai ser a Roush Surginho Rays E o rumor Começa O rumor Começa E aí silencia Carlos Martins Começa 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 De novo a informação Volta Volta A pita Que a sua voz Picotou Vamos fazer propaganda Pra um fone novo Pro Carlos Martins Que esse aí Já tá começando A dar sinais Igual meu HD antigo Vou retomar Meu raciocínio Brad Keselov E Jack Roush Juntos E aí segue Sim E o rumor Se fortalece Ainda mais Ele foi escalado Pra testar O Gin 7 Já aconteceu o teste Apenas que mudou Pro Ryan Blaney O lugar É o Ryan Blaney Quem que tinha Feito o teste Porque cortou De novo O seu microfone O Brad O Brad Tava escalado Ah Mas dias antes Da prova Do teste Apenas que mudou Pro É o Que vem essa história Mas o Carlos E junta Fred Keselovski Jack Roush Lebron James É Parece que o áudio Do Carlos E o áudio do Carlos Tá pior do que as condições climáticas Lá no 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 Cota Xfinity Teve vitória Do Kyle Busch Pelo menos isso Pelo menos uma Ele venceu Rede Sabadão É Só isso Ediel Mendinger Oi Eu acho sensacional Como é que tinha Essa questão De De O cara tem 200 vitórias Somando as coisas Que a tecnologia Mas tipo A maioria É o Xfinity Deixa Normal A maioria É o Xfinity Parabéns Parabéns mesmo É Na Xfinity Vitória Do Kyle Busch Com Eddie Almond Digger em segundo Justin Algaia em terceiro Miguel Paludo Tava andando bem Tava no top 5 Quando quebrou o carro Acabou abandonando Uma pena Na Truck Series Vitória De Todd Gillian Com Kaz Grala Em segundo Tyler Ancrum Em terceiro Claro destaque Para as mulheres Henry Digger Décima quarta posição Michelle Abate Fazendo sua estreia Na categoria Vigésima nona Posição Eu só esqueci De pegar Onde vai ser A próxima prova A próxima prova Eu esqueci de pegar Porque é só Coca-Cola 600 Rodrigo É Charlotte Um opacacete É o final Do Memorial Day Sim As três categorias Indy Indy Nasca Com as provas Principais Pessoas Adivinha como Nós estamos De tempo Estou lá Estou 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 Estourado Estouradaço Então vamos fazer o seguinte Chega de Nasca Hora da Copa Trunk Saudade que eu estava Dessa vinheta Da Euro Truck Vamos embora Para a Copa Trunk É o jogo Euro Truck Euro Truck Simulator Sim Copa Truck Em Goiânia Sabe quem é viciado Nesse jogo Pabllo Marcones Eu sou Também É que eu não estou conseguindo jogar Porque eu preciso de uma placa de vídeo NVIDIA Patrocina nós O que se viu na pista Não se confirmou No resultado final Porque os dois vencedores Que tivemos em pista Foram desclassificados Por excesso de fumaça E não adianta reclamar Porque é detectado De forma eletrônica Tal que consta Ninguém reclamou Tá É desclassificado Por excesso de fumaça Então quer dizer Que o Tom Estou Está pilotando os caminhões Provavelmente Exato Eu ia falar outra coisa De ficar quieto É Felipe Até Sabe o que é triste Rodrigo Sabe o que é triste Os dois vencedores Da equipe R9 Sim Dois Vox Eliminados Daqui a pouco Eu falo de equipe Deixa eu falar do resultado Felipe Jaffone Venceu Amém Estava demorando Para o Felipe Jaffone Conseguir uma vitória Enfim Ele consegue Levar Ivequa A vitória Juliano Lossaco Foi o segundo André Marques O terceiro Só para falar Que a Débora Rodrigues Quebrou E não largou Na segunda corrida Fica o registro dela Que fez aniversário Esses dias Aí também Na segunda corrida Como falei O Roberto Andrade Venceu Mas foi desclassificado E a vitória Caiu para o André Marques Com Wellington Cirino em segundo Juliano Lossaco em terceiro Carlos Martins Eric Von Draxler É inédito A Mercedes Venceu Levou seus Três pilotos Para o pódio Nas duas corridas É inédito isso Sim E cara Uma coisa que me agradou O desempenho de Lossaco Que está correndo Na Super Truck Também Ele pontua No campeonato normal Mas tem um Campeonato paralelo Que é a Super Truck Para os pilotos Com menos experiência Vai durar pouco Para o Lossaco Porque ele já está vindo Com tudo Muito bem No campeonato É só esse ano Vai ser só esse ano Com certeza Isso se não chegar A próxima prova Interlago Os caras falam Lossaco Não, você não vai Entrar nessa não Ah, você foi muito bem Mas não Ele vai até o fim do ano Com isso Já era Você não é mais Capaculante Digue Agora você quer Uma coisa legal Peraí Peraí Fala Eric O aniversário Da Débora Foi no meio Do dia da corrida Ah, eu achei Que tivesse sido Na sexta-feira Fala, Carlos Uma atitude legal A equipe Do Adalberto Jardim Com peças Remando Pô O cara O fone O fone De ouvido O caminhão Até de verde Tem um caminhão verde Desde o ano passado Né, gente O caminhão Do Adalberto Jardim É verde Desde o ano passado É sacanagem Aliás, ele que corre Com protótipo Né É interessante Isso Nós tivemos Três pilotos Eliminados Por excesso De O que é do protótipo? Oi? O que é do protótipo? Você monta o caminhão Só não sei Qual é a motorização dele Mas é montado É Não tem um Não é um caminhão De fabricante Entendi É sensacional E corre Eu vejo as postagens Da Por aí André Marques 36 pontos Juliano Lossaco 34 Wellington Seria no 32 Já começa bem o campeonato É assim que a gente gosta Principalmente Porque o Beto Monteiro Agora vai querer Reagir com tudo E o Felipe Giafone Que tinha vencido a primeira prova Quebrou na segunda corrida E teve que abandonar E é só o começo A próxima rodada dupla Interlagos 27 de junho Alguém quer falar mais alguma coisa? Ah meu É triste né A classificação dos carros R9 Principalmente do Robert Walsh Eu tenho A manja do mercado É Vai ser O fone do Carlos Vai ser difícil hoje É Reagem Eles reagem Com certeza Não é Não é uma equipe pequena Pra lamentar Esperamos Eles vão reagir Com certeza Pessoas Encerrando o segundo bloco A gente vai pra uma pausa Daqui a pouco A gente tá de volta